Olha só minha gente, a campanha do agasalho da RIC TV Record já começou a arrecadar doações. Tem caixas espalhadas por toda a cidade, viu? Como é importante, né? Entre os postos de coleta, três farmácias do SESI. Olha, a repórter Fabiane Pazza tem mais informações. Fica ligada aí pra participar. O frio ainda não chegou pra valer, mas já é tempo de se preocupar com quem não vai ter com que se agasalhar na hora que ele chegar. Por isso, já está valendo a campanha do agasalho pra 2017. A gente tá aqui na rua Florianópolis, em um dos pontos de coleta, onde o pessoal de casa pode trazer as doações. Eu vou conversar com a Karen, que é gestora farmacêutica. Karen, a caixa pra coleta pra doações já tá aqui. O pessoal, basta ter agora a boa vontade de começar a separar as peças em casa. Isso, desde o início do mês nós já estamos com a caixa. Ficaremos com ela até o final de julho e já estamos recebendo as doações aqui na rua Florianópolis, até 17h30 às 9h da noite. Na rua Ministro Calógeras, né? Das 8h da manhã às 8h da noite. E na rua João Colim, que é 24h e que sempre tá aberta à disposição de quem quiser ajudar. A gente tem que reforçar o convite pra quem quer participar da campanha em relação ao estado de conservação dessas peças, né? É sempre importante lembrar que precisam ser roupas que possam ser usadas, que estejam num bom estado de conservação. Isso, a gente sempre vê uma boa participação de todo mundo, trazendo sempre o que pode ser reutilizado, como você falou. Mas sempre vale lembrar que quem precisa e precisa em bom estado, né? Perfeito. Lembrando, então, são três unidades do SESI recebendo as doações aqui em Joinville. São mais de 30 pontos de coleta só aqui na nossa cidade. Dá pra conferir todos esses pontos de coleta no site da campanha na internet. O endereço tá aqui embaixo pra você conferir. De repente tem um aí do ladinho da sua casa, não fica nem difícil pra você ir até, não precisa nem ir muito longe pra colaborar. No ano passado foram arrecadadas mais de um milhão de peças em todo o estado. Faz a conta aí, mais de um milhão de peças, quantas pessoas não passaram frio no inverno por conta da solidariedade. Então a gente faz o convite. A campanha já está valendo, vai até julho. E você tem mais de 30 pontos de coleta aqui na cidade pra escolher onde levar a sua doação. Fabiane Paza pro Jornal do Meio Dia. E quem é que não tem um casaquinho, uma jaqueta, não tem um agasalho pra doar pra uma criança carente? Pra doar pra alguém carente que nesse momento deve estar passando frio, mas nem tá tão frio assim. É, pra você que talvez esteja com roupa tranquila. E quem é que não tem uma calça pra vestir e tá só de bermuda? Então você pode fazer essa doação, é muito fácil. Ó, só não doa um agasalho, uma roupa, quem só quer dá desculpa, viu? Porque tá muito fácil você fazer uma doação. São mais de 30 postos de coleta e você pode acessar e verificar aqui no site aqui quais são. Tem com certeza um perto da sua casa, né Sabrina? Tem, tem sim. É muito fácil de participar porque o Elber já disse tudo. Quem não tem uma peça de roupa aí na sua casa em bom estado, que você acha que não vai usar mais? Ah, tá fora de moda. Não, tem gente que quer entrar nessa moda assim, quer tá bem agasalhado, viu? Tem gente que precisa uma coberta. Tantas famílias que precisam de uma coberta. O tempo já mudou, você viu aí? Não tem mais sol, tá aquela chuva, a gente começa a sentir mais um pouquinho de frio. O inverno ainda está chegando, a previsão é de que tenhamos sim temperaturas bem baixas. Então é aquele espírito de solidariedade e que a campanha do Agasalho da RIC tem essa oportunidade pra você. Exercer, colocar em prática a sua solidariedade. A gente sempre faz questão, inclusive, de mostrar aqui, viu? É isso aí. Tudo que a arrecadagem sempre mostra pra onde foi, quem está sendo ajudado, porque é a solidariedade em alta. E daqui a pouco a gente vai começar aí a mostrar o agasalhômetro, tá? É, pra você que fez a sua doação, vai estar acompanhando aí todas as doações. E como diz o mote da campanha, a sua doação vai cair como uma luva. Então aproveite e faça a solidariedade.